Música Música Eu vou te levar Kônica no sábado Vamos lá nos inspirar, olhar de me pirar O cheiro do mar, o vento que é bom da corrida Nossa cala é a cantar, fazer um caboclo e... Para cá, não sai do que? Sou meu caboclo, tudo certo não E o que? Eu sou meu amor, o coração profece A natureza é minha casa, tudo pra eu e você Quando você vir a passar na tua vida Tem só um amigo, vamos acordar O meu paraíso, tudo é ver, não é ver Só falta uma, uma vez E você chegou Só acabou, tudo certo Só tem o amor, o coração calmecer A vida é viver Tudo pra eu e você Minha natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Quando você vir a passar na cama Vê o sol alunhando Pra nos acordar Lá o meu paraíso, tudo é feito Com amor, só faltava E você chegou E você chegou E o que? Só acabou, tudo certo Já se foi a lua cheia Já é lenda de meia Até lá Até mais ver Se eu moro essa aqui Vou mandar de Sousa, minha amiga Todo dia eu vim a te ver Que perco eu venho Todo dia eu vim a te ver Me trazendo parte, me seguir Como a minha vida é viver Pra nem mais você Pode ser um vestido, um bom bom de aDeca Cheguei logo, o ramo com o que é chovê Pode ter um vestido, um bom bom de aDeca Se eu vier a vida prazer Quando chega eu não vi a deca É luar com a Terra Música 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 E a voz de nossa luz fizeram morar também Viajando ao sol, já que só bandeira Ouvir a voz que na bandeira ficou estampada Dar frutos no tempo e a história não vão na faca Eu sou da Paraíba, eu venho nesse lugar A cara desse povo vem na minha cara Ficando que beleza que me faz sonhar Lugar comigo assim pra mim é joia rara Que mostra de tudo mais oriental A astrófica deve ser um aliado Vida com o Augusto, Angélica Eu sou muito feliz Eu sou muito feliz Eu sou muito feliz Eu sou paraíba O Paraíba, o Paraíba Vem na minha salida Me vai deixar Eu sou muito feliz Eu sou muito feliz Eu sou paraíba O Paraíba Ouvir a voz que na bandeira Olha só Da frutos no tempo e a história não vão na faca A cara desse povo vem na minha cara Ficando que beleza que me faz sonhar Lugar comigo assim pra mim é joia rara Que mostra de tudo mais oriental A astrófica deve ser um aliado A astrófica deve ser um aliado Viva com o Augusto, Angélica Viva com o Augusto, Angélica Chega mais um Viva com o Augusto, Angélica Viva com o Augusto, Angélica Viva com o Augusto Viva com o Augusto, Angélica Viva com o Augusto, Angélica Viva com o Augusto, Angélica Viva com o Augusto eắng Viva com o Augusto e Angélica Viva com o Augusto e Angélica E se não me quiser, eu não vou me descer sozinho A cultura em roda, meus pés E se não me quiser Eu não vou me descer sozinho A cultura em roda, meus pés E se não me quiser Eu não vou me descer sozinho Não sou eu, não! Chega mais um O seu amor A noite a chora com saudades suas A joga E pro ver Daquele encontro de hora marcada Eu não sei mesmo com tua chegada A testemunha do caro da luna Cada sapato que eu te disse Bebe, troca um beijo carinhoso Atrás da vida que eu te deixou Chega de nós ao meu coração Hoje eu te agradeço A manhã a noite é essa E ninguém pensa de esquecer E se é com isso Você é a vida e a vida é você O seu amor Ainda mora nesse velho peito Você tem medo que não foi desfeito Ainda chora com saudades suas Me lembro bem Aquele encontro de hora marcada Eu ansioso pra tua chegada A testemunha do caro da luna E o olhar Me levantando a terra Me levantando a terra Me fazendo gás Me guia, me vigia Me levantou, me escarguei Me levantou, me levantou Me levantou, me levantou Me levantou, me levantou Me levantou, me levantou Saindo do roxo da minha bebida A brilha da minha dor Rostoso, desloucação Que não vem rindo é nós Que não vai lá pra trás Pra que me deixou Chega de mim no rancão Que não é coração Proche, onde a dor Olha na luz Pensa que nem me pesa E a vida é você Isso é como esquecer a vida E a vida é você Isso é como esquecer a vida E a vida é você Isso é como esquecer a vida E a vida é você Que gostou de ouvir? Tô com saudade de tudo que eu desejo Tô com saudade do beijo Do teu olhar carinhoso Abraço gostoso De passear no teu céu Tô com saudade do beijo do beijo Do teu olhar carinhoso Abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Tô com saudade de tudo que eu desejo Meu cheiro me dá prazer Hoje estou com você Estou nos braços jamais Meu pensamento viajar Me vai buscar Meu bem, bebê Não posso ser Feliz assim De onde? O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tudo que eu desejo Tô com saudade do beijo do beijo do beijo Meu bem, bebê Meu bem, bebê Não posso ser Feliz assim Chá, não posso ser Chá, não posso ser Mais a diferença Mais a diferença E tu viaja e vai buscar Pelo endereço, não posso sentir Ele diz assim, Jesus, nunca que eu posso dar Tô com saudade de tudo o meu desejo Tô com saudade do meu Deus 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 Eu te amo pelo céu É tão difícil eu ficar sem você Tô com saudade do meu Deus Tô com saudade do meu Deus Eu sou a mulher da praia E quando estou com você Estou em braço jamais O restante do viajar E vai buscar Eu tenho que querer Não posso sentir Vamos começar E vai buscar Eu tenho que querer Não posso sentir Música Mais um batinho! . . . . . . . . E você, e você não gosta mais de mim E você não solta as mãos E você, e você não gosta mais de mim Me desligar o sol e dar a mão E achar que a vida é que eu gostei Não dá por sofrer dor Eu vai, eu vai, eu nação Arranqueçando o primeiro pra ilusionar Eu vai, eu vai, eu nação Eu brilho, eu brilho, eu brilho Os meta, eu brilho, eu brilho E os alunos do ferro E os alunos do leno E os alunos do apelo Tu vem, janeiro, tu vem Já estamos nos teus senhores Me vejo pra mim, me vejo Na pluma lágrima as paixões me vêm de perto Tu vem chegando pra brincar no meu local O meu cavalo verdinho é meu bem E o sol ganhou nossa roupa no canal Tu vem, tu vem Eu já deixo nos teus